Bora começar! Cropped em crochê. Ó, vamos lá, pessoal. Pra confeccionar esse cropped, gente, acreditem, eu usei um único novelo do nosso fio gelato, né? Uma novidade que a Círculo trouxe. Então, ó, pessoal, o que que acontece? Pra começar, eu começo ele de baixo pra cima, eu vou fazer 120 correntinhas. Eu já adiantei aqui o processo pra depois explicar os pontos-chave da peça, tá? O que que eu vou fazer? Pra eu fechar esse círculo aqui, eu venho aqui, ó, eu pego aqui na minha primeira corrente. Eu tenho que tomar cuidado aqui, gente, pra que isso não feche torcido, ó, tem que fechar assim certinho, tá? Porque se fechar torcido, depois eu vou ter que desmanchar e fazer de novo, eu não vou conseguir crochetar. Aí, eu vou pegar o fio aqui, ó, passei aqui, passei de cá, fiz um ponto baixíssimo, e vou um, dois, três, quatro. Na minha próxima corrente de base, que é essa aqui, eu vou confeccionar o ponto alto, só que eu vou fazer ele alongado, tá? Porque com esse tipo de fio que tem elasticidade, o ponto alto, ele fica melhor sendo feito desse jeito. Eu também já ouvi falar que é ponto alto português, não é? Enfim, cada um dá um nome diferente. O segredo dele é esse aqui, você vai tirar um, dois, três. Vou fazer de novo, tá? Não é ponto alto duplo, pessoal, é ponto alto alongado. Ó, lacei, coloquei na próxima corrente da sequência. Peguei novamente, eu vim aqui, ó, eu vou fazer um, eu vou fazer outro e vou fazer outro. E eu vou fazendo isso aqui por toda a minha volta, sabe? Na cento e vinte correntes aí que eu comecei a minha peça, tá bom? Ó, pronto. Aí, ó, o ponto alto, ele fica num tamanho legal pra confeccionar esse tipo de peça aí, não é? E ajuda o trabalho a render também, porque, né, às vezes as pessoas gostam de fazer pra vender, quem faz pra vender tem que ter produção, né? Aqui, pessoal, o que que acontece? Ó, eu já fiz toda uma volta, não é, completa aqui, ó, de pontos altos. Deixa eu só ver a posição aqui, né? Porque com o fio que tem elasticidade, ó, tá aqui, tá? O que que eu vou fazer? Agora, eu vou fechar a volta. Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu só... Ó, eu vou vir aqui, gente, tá tudo detalhado na receita, tá bom? Eu escrevi tudo direitinho pra vocês poderem acompanhar. Ó, a gente coloca aqui na quarta correntinha. Eu peguei, fechei com baixíssimo. Fechado. Um, dois, três, quatro. Ponto alto no próximo ponto. Ó, aqui, eu vou fazer agora ponto sobre ponto. Eu tiro um, tiro dois, tiro três, tá? E essa peça, ela é confeccionada toda em ponto alto alongado. Venho aqui, opa. Aí, a gente ajeita aqui. Ponto alto alongado. Isso, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Eu vou fazer aqui, Claudinho, ó, aqui eu considero uma carreira. Eu vou fazer mais nove, tá bom? Vai dar dez carreiras só pra você trabalhar a volta de forma circular aí. Você vai trabalhar reto isso aí. Aí, na hora de começar a trabalhar a questão da diminuição, a parte da frente, o que que a gente vai fazer? Eu vou explicar aqui e vou fazer depois pra vocês verem, ó. Aqui, o que que eu fiz, ó. Suponhamos, cheguei lá, né, na parte da diminuição. Deixa eu só explicar uma coisa antes. Eu vou centralizar aqui, ó, conforme fala na receita, com os meus marcadores. Eu vou centralizar 74 pontos. É. Não, não, ó. Suponhamos que aqui tem lá os meus 74 pontos, né? Porque essa parte da emenda, eu prefiro que fique atrás, ó. Coloquei aqui e coloquei aqui os 74 pontos. Tá dentro deles. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Entre um marcador e outro tem 74 pontos, é isso? Isso, tem que ter 74. Aí, a gente faz isso aqui, pessoal. O que fica mais fácil aí pro pessoal de casa entender, eu vou ir nesse processo aqui pra não ter que voltar nele depois, tá? Ó, eu vou só amarrar aqui, porque eu vou ter que começar a trabalhar aqui. Ó, centralizei. Ó, eu vou vir aqui. Pode ser no ponto mesmo que tá o marcador, não tem problema não. Você vem, ó, faz um ponto baixo, né? Eu amarrei o fio na agulha. Tá, pessoal? Tô usando a agulha 3,5, tá bom? Ó, puxei daqui. Puxei aqui. Aí, vem. Um, dois, três. O que que eu faço? Eu vou pular um ponto de base e vou fazer o ponto alto alongado no próximo. Ó. Aqui, ó. Ó, explicando assim, né, Claudine? Fica melhor pro pessoal de casa ver. Ó, pronto. É isso aqui, eu pulei aqui. Aí, suponhamos que eu cheguei aqui, ó. Onde tá esse marcador aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou pular um e vou fazer no próximo. Um ponto alto alongado. Porque aí ele vai diminuir. Tá? Isso aqui são diminuições pra ele fazer aquela parte da frente ali, né? Que tampa a parte do busto, né? E vai subindo até a parte do peito. Aí, aqui, gente, ó. Agora, vamos pegar aqui de novo. Eu vou começar aquele ponto, trabalhar aquele ponto decorativo central. Eu quis jogar um pontinho diferente ali, porque eu acho eu que só em ponto alto elevado ia ficar sem graça. Aquela parte que forma essa abertura. Isso, essa parte aí que dá esse ponto decorativo aí, né? Aqui, gente, o que que vai acontecer? Ó, eu vou pegar, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No meu sexto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto alongado, duas correntes e um ponto alto alongado no mesmo lugar. Ó, um, dois, três. Aí, eu venho. Um, dois, três, quatro, cinco. E pulo um, dois, três, quatro, cinco. Venho no próximo, faço ponto alto. E aí, eu vou seguindo toda a instrução que tá na minha receita lá, tá? Escrevi, pessoal, dessa parte aqui por diante, eu escrevi carreira por carreira. Ó. Na continuidade. Isso aí, pessoal. Agora, aqui, o que que acontece? Eu vou mostrar um outro detalhezinho, que aqui você vai fazendo o ponto que eu tô, né? Você já fez aquela primeira parte ali do começo do ponto decorativo. Aí, você vem, duas correntes, né? Pula aqui, ó, duas correntes de base. Vem na terceira correntinha aqui, Claudinha, eu vou fazer um ponto alto alongado. Ó, duas correntes, um ponto alto alongado. Ó, pessoal, e aqui é porque como esse fio, ele tem elasticidade, tá? Não precisa ter medo que não vai ficar nada esburaquento, não, tá? Ó, depois ele assenta. Eu venho aqui no centro desse leque, né, desse V, desculpem, porque aqui é Vzinho. Vou fazer um alto alongado, duas correntes, um alto alongado aqui dentro dele, ó. Depois, vocês vão fazer os outros também, ó. Duas correntes, não é? Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha das cinco de base, ó, faço um alto alongado. Opa. Coloco o outro aqui no mesmo lugar. Faço duas correntes, né, e ponto alto aqui no meu próximo ponto alto, ó. Vem pra cá. Aí que eu já vou explicar pra vocês como que eu fiz a alça, que eu quis colocar, sabe, Claudinha, né? Essa peça é uma alça bem diferente, né? Ficou linda, uhum. Uma alça de argolas. E a gente olhando assim, pensa que é uma coisa muito difícil, mas é bem simples, sabe? Não é nada complicado ou que tenha muita história. Ó. E aquilo que eu falei, chegou no final, pula esse ponto, eu venho aqui na quarta correntinha, ó. E faço o meu ponto alto alongado. Agora, eu vou te explicar como é que eu faço aquela alcinha trabalhada lá da peça, tá bem? Ó, aí eu vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer um ponto alto triplo no mesmo lugar, ó, onde eu subi as cinco correntinhas. Ó, aí eu vou tirar o ponto alto triplo. Pronto. Ó, ficou aqui uma argolinha onde tá o meu dedo. Eu vou fazer duas correntes e vou fazer ao redor desse ponto alto e daquelas outras cinco correntes, tudo de ponto baixo. Aí, eu venho trabalhando ao redor dessa peça, tá bom? Pessoal, dá um total de vinte e cinco pontos baixos, né? Você passando aqui, ó, todo em volta. Ó, na hora que chega aqui, a gente vem, ó, fazer mais um aqui. A gente vem, passa aqui também. Ó, pra fazer a voltinha e eu venho trabalhando aqui, o outro lado. Ó, isso aqui fica bem bacanoso, sabe? Gostei do bacanoso. Né, gente? Aquele empolgação até aumenta o vocabulário nosso, né, Claudinha? Inventa até palavra. Aqui, ó. Pessoal, aqui onde tá essas duas correntinhas, aí, pra eu subir, ó, a próxima argola. Ó, aqui tá, pessoal, ó. Aqui a gente tem que ser rápido pra explicar, mas aí, em casa, vocês vão conseguir captar o que eu tô falando. Eu venho aqui, ó. Peraí. Achei que eu peguei de mal o jeito que escorregou. Ó, vamos lá. Pronto. Eu vou fechar com baixo. Aqui eu faço baixo. Eu venho, um, dois, três, quatro, cinco. Alto triplo, porque se eu fizer baixíssimo, eu não vou conseguir fazer isso. Aí, eu venho, coloco aqui, ó. Tiro meu ponto alto triplo. Ó, duas correntes. E venho em volta, fazendo os pontos baixos, tá? Na minha peça aí. Na minha alça. Não é? Aí, depois, Claudinha, aliás, você, se tiver como mostrar as costas... Eu tava pensando nisso. Caranda, você consegue? O que é que eu vou falar? A Carandinha vai, já que o Nil tá ali. Por favor, minha linda. Só virar de costas o busto. Ah, perfeito. Olha que linda, gente. É cruzada atrás. Isso. Porque o que que acontece, gente? Eu fui fazendo ali, no caso, né, eu fiz oito argolas, né, primeiro eu fiz uma alça completa. Aí, você vai prender, na hora que você terminar de fazer onze alcinhas aquela, você vai prender, assim, a primeira na parte das costas, né, no ângulo que te sinta, que faça com que você fique confortável, né, porque cada corpo é de um jeito, não é? Aham. Então, do jeito que fica melhor pra você, nas costas, você prende. Aí, depois, o que você tecer a segunda alça, na hora que você chegar na oitava, é, na oitava argola, aí você vai, prende, né, entre a oitava e a nona com ponto baixo, termina de tecer as três argolas e prende, né, numa direção proporcional na parte de baixo da peça. Ó, eu venho aqui de novo, com ponto baixo, ó, já fiz aqui, duas argolinhas na minha alça, né, pode fazer cinto também, fica bem bacana. Nossa, que bacana, pra um vestido também, não? Cinto, vestido, né, quem gosta também de trabalhar com bijuterias no crochê, né, fica fantástico fazer isso aqui. Porque ele sempre tem um toque especial em tudo que ele coloca, e a receita vai ficar à disposição das meninas e meninos na página do Vida com Arte. Isso, vai estar na página do Vida com Arte, vai estar na página da Círculo. Da Círculo. Também, não é? Pessoal, eu só prendi aquilo ali atrás, aquele jeito que eu fiz, pra dar o maior conforto, maior segurança e sustentação. Mas, de repente, se você quiser fazer reto, fique à vontade o próprio de vocês. Ai, que coisa linda! Um beijo. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Não lembro, né, pode assistir. Volto sim, né, adoro vir aqui. Beijo pra todo mundo aí de casa, pra você que me faz possível aí, que me assistiu, né, Claudio? Ele é ótimo. E invista no seu eu.